Eu perdi a Gwen Gwen Ei Eu não consegui salvar ela Eu tentei continuar sendo Amigo da vizinhança, o Homem-Aranha Me tira daqui Mas em algum momento Por que eles estão aqui? Eu parei de segurar a força Aí, não fala mais o nome dela de novo Ok, vem pra cima Eu tô mudando Sentença final definida São muitos arquivos de casos Eu mereço ser preso Você sabe quem eu sente? Que diabo é isso? Meu Deus A nossa próxima vítima É o Homem-Aranha Você não é mau Recua 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 O que quer que eles façam Vai te machucar O que fizeram com você? Me fizeram Mais forte E aí Que diabo é isso? É o Homem-Aranha